Loqueta Music, os melhores lançamentos Aquelas coisas mais pra frente, é o maior doce E gordinhas diferentes, dois iguais É o MC New, ah, ah Pioso, chato, tenta acompanhar O estoquinho na minha porta, a biera encomenda Pela de vestido, culto, marquinha que representa Tenta calma aí, bebê, vou fazer teu pagamento O dinheiro não é pobre, vou proceder, é jogadinho Chegou minha encomenda Aparece no Uber de bicho do curto, bastando a facinha de reta Ela vem toda malenta Fingindo que é santa, mas porra nenhuma, ela quer uma foda Violente bem, ela gosta da moto, eu não falo brota Isso é bem, ela vem de longe, ela tá cachota O que tem? Hoje eu vou tacar nessa retirada Só de sacanagem, ela vem pra enfocar Não quero relacionamento Minha encomenda, cinco portas no talento Tenho a garantia de prazer e bons momentos Não vou pagar no Pix, eu não gosto, é só lamento Chegou minha encomenda Ate no Uber de bicho do curto, bastando a facinha de reta Ela vem toda malenta Fingindo que a santa tá pôndio, mas que é uma foda violente Glovão no beat, só rachada Penso não, a papelada Ate no Uber de bicho do curto, mas que é uma foda violente Ate no Uber de bicho do curto, bastando a facinha de reta Ela vem toda malenta Fingindo que a santa tá pôndio, mas que é uma foda violente Vem, ela gosta da música, não fala brota Isso é bem, ela vem de longe, ela tá cachota O que tem? Hoje eu vou tacar nessa retirada Só de sacanagem, ela vem pra enfocar Não quero relacionamento Minha encomenda, cinco putas no talento Tenho a garantia de prazer e bons cometo Não vou pagar no Pix, eu não gosto, é só lamento Chegou minha encomenda Ate no Uber de bicho do curto, bastando a facinha de reta Ela vem toda malenta Fingindo que a santa tá pôndio, mas que é uma foda violente Glovão no beat, só rachada Penso não Ate no Uber de bicho do curto, bastando a facinha de reta Paralho, aí